Música Memória na TV recebe com alegria imensa o jornalista e editor de imagens da Videoteca Pública Municipal de Santo André, um órgão ligado à Secretaria de Cultura do município. Júlio Bastos, você acaba de oferecer para a gente um presente inestimável. São imagens recuperadas, tratadas e que vão ser colocadas à disposição do público, marcando a virada do século XX e o início do século XXI. E quando você me deu essa lista de alguns das dezenas e centenas de nomes, você me deixou emocionado. Memória, né? Puxa vida. Para vocês terem uma ideia, gente, olha só o que eu tenho aqui que a gente vai mostrar um trechinho para vocês. Professora Glorinha, a grande atriz Sônia Guedes, o grande sindicalista Marcos Andreotti. O Marcos Andreotti, para você ter uma ideia, ele deu uma entrevista ao brasilianista, ao historiador norte-americano John French, de 50 horas, é um material que está na Universidade Americana, Marcos Andreotti. Que me ajudou numa entrevista junto com o Antônio Possidônio Sampaio, da jornalista Rita Camacho, que foi editora aqui no Diário do Grande ABC. O grande ator, compositor, Mário Lago, esteve em Santo André e deixou um material riquíssimo. Gerra Adriani, o cantor da juventude brasileira, esteve conosco na TVT, TVT dos Trabalhadores. Walter Gomes Miranda, ele é uma das figuras mais conhecidas do turismo de São Bernardo. Júlio Neto, infelizmente, já nos deixou. Júlio Neto, conta esse projeto para a gente. Júlio Bastos. Júlio Bastos. Júlio Neto. Quando eu falei do Júlio Neto, o Júlio Neto trabalhava com a gente nas reportagens da TVT. E ele fazia as reportagens de campo. Nós vamos, inclusive, abrir. A primeira imagem vai ser uma reportagem dele falando da história de Santo André. Mas, Júlio Bastos, fala desse projeto para a gente. Então, deixa eu só fazer uma ressalva. Esse programa do Júlio Neto era apresentado por você. Isso. Que chamava o programa Memória. Isso. Que entrevistou muita gente, que muitos deles ainda já não estão entre nós. Então, a importância desses projetos é justamente isso. É a gente ter registrado fatos históricos da cidade que os mais novos hoje nem chegaram a conhecer. O projeto é o seguinte. Há muito tempo a gente vem tentando digitalizar esse acervo que a gente tem, histórico. Porque as fitas magnéticas que eram gravadas antigamente, elas têm um período de vida útil. É isso daqui, né? Eu trouxe uma para vocês verem, porque muita gente não conhece. Era assim. Como é que chama mesmo? É videocassete. Videocassete. São fitas mesmo, fitas. Uma durabilidade de 15 anos. Começa a embolorar se não tem um tratamento, se não tem uma guarda legal, né? E aqui, olha. Prefeitura de Santo André, Memória, foi exibido no dia 1º de junho de 2006. Um total de 28 minutos. Era um programa memória. É um daqueles programas memória. Então, a ideia é não deixar isso desaparecer. Não deixar isso acabar. E hoje em dia, não tem como você rodar mais essa fita, porque os aparelhos não existem mais. Então, cada vez está ficando mais raro você conseguir assistir o que está aqui. Além do perigo de embolorar, você não tem mais onde assistir. Mesmo o VHS, que muita gente ainda tem algum aparelho, você não tem... Raramente você tem um aparelho que consegue ler. Então, o que a gente fez? Isso aí já devia ter sido digitalizado há muito tempo, né? Como, por exemplo, a Câmara Municipal fez com o acervo deles, né? Porque as audiências da Câmara também eram gravadas em vídeo. E eles digitalizaram. Todas? É, digitalizaram tudo lá. São documentos, são anais, né? Agora, aqui na Prefeitura de Santo André, depois de vários governos, isso nunca foi digitalizado. Agora, recentemente, com a Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu recursos. Eu fiz um projeto, apresentei para a Secretaria de Cultura. O projeto foi aprovado e a gente conseguiu recursos para digitalizar uma parte desse acervo. Então, foi selecionado aquilo que tem mais importância histórica, né? O mais antigo e o de melhor qualidade para a gente não perder. Porque com o tempo vai ficar cada dia mais difícil de se fazer isso. E o que encarece também, né? Então, estamos digitalizando uma parte desse acervo, que vem da década de 90, né? A partir de 90 para cá, tudo que é analógico. Porque depois de uma época, as gravações começaram a ser feitas em digital. Então, o digital, você tem um período maior de durabilidade. Você não tem esse problema de perder que nem o analógico. Vamos rever com você, então, uma entrevista feita, uma reportagem feita ao programa Memória, pelo nosso colega Júlio Neto. Júlio Neto, onde está você? Apareça. Vamos colocar um pedacinho. É Memória Pura, a história de Santo André. A história oficial indica que o ABC começou a se formar quando João Ramalho fundou um povoado no século XVI. Virou vila em 1553. Mas o governador das capitanias, Mendes Sá, extinguiu em 1560 o povoado de Santo André da Borda do Campo. Os moradores foram transferidos para São Paulo. Mas é apenas no século XIX que a região dará marcha para a formação do que hoje conhecemos como o Grande ABC. A área, nesse período, era ocupada por grandes fazendas com bairros rurais pouco povoados ao redor. Passava por São Bernardo, uma das estradas mais movimentadas da província rumo ao litoral. Muitas vezes, o povoado servia de parada para tropeiros. Com a expansão do ciclo do café, novos povoados se formam por ser uma rota de deslocamento da produção cafieira de São Paulo para Santos. Em 1812, São Bernardo se torna freguesia do distrito de São Paulo. A ocupação da região cresce com a chegada da estrada de ferro em 1856. A ferrovia ia aproximar os centros de produção e comercialização do café. A estação de São Bernardo foi inaugurada em fevereiro de 1867. Os trilhos estavam a 10 quilômetros de distância da freguesia de São Bernardo. Os moradores do local achavam-se esquecidos pelo distrito de São Paulo. Por isso, em 1888, começam um movimento para elevar o local à condição de vila. São Bernardo se transforma em vila poucos meses antes da proclamação da república, em 1889. Com o povoamento aumentando em torno da estação de São Bernardo, o prefeito da vila decide, no começo do século XX, mudar a sede do município para próximo da estação. Em 1930, muda o nome da vila para Santo André e a estação recebe o mesmo nome, em homenagem ao povoado de João Ramalho. Descontentes com a mudança, os moradores da vila de Santo André, em 1944, perdem a emancipação do local. Surge São Bernardo do Campo. Quatro anos mais tarde, São Caetano se desenvolve. Em 1953, mais dois assentamentos ficam independentes, Mauá e Ribeirão Pires. Seis anos mais tarde, mais um, Diadema. O Grande ABC, que conhecemos hoje, fica completo em 1964, com a independência de Rio Grande da Serra. Júlio Bastos, você falou de Sônia Guedes, a grande atriz, nascida em Paranapiacaba. Ela foi uma das fundadoras do Teatro Municipal de Santo André, juntamente com o Antônio Petrinho, que já esteve nesse programa, e vários outros nomes. Em 1971, em 1971... Acho que era o Teatro de Alumínio que ela participou. Ela começou no Teatro de Alumínio... Começou não, ela tem uma carreira brilhante. Antes da gente ter o Teatro Municipal, havia o Teatro de Alumínio na Alfredo Flacker, na futura Avenida Perimetral. Era um teatro... Havia o Teatro de Alumínio em São Paulo, e aí foi feito o Teatro de Alumínio aqui, veio a Bibi Ferreira, grandes nomes, né? Mas aí o movimento teatral, que tinha entre outros nomes, o do jornalista José Armando Pereira da Silva, que hoje mora em São Paulo, que é um nome que a gente quer entrevistar, todo esse movimento era lá no Teatro de Alumínio. Eles lutaram para criar o Teatro Municipal, que foi realmente inaugurado entre o governo Fioravão de São Paulo e Nilton Brandão. E você tem imagens de Sônia Guedes? Sim, a gente tem. Vamos mostrar um trechinho da... Ela apresentou uma peça com o Antônio Petrinho, se não me engano, Dança Cavalo. Foi a peça inaugural do Teatro Municipal. É? Puxa, então será que é desse período? Então, a gente tem esse período, mas eu não sei se vai estar agora... Voltou a peça. Mas a gente tem uma entrevista que foi feita com o Antônio Petrinho. Ela conta a história da peça inaugural do Teatro Municipal de Santo André. Então, com vocês e os amigos da memória, Sônia Guedes nos deixou. É saudades, mas a obra dela está viva. Bom, eu me lembro muito das ruas de Paranapiacaba, que na época eram forradas de carvão tirado das máquinas. O carvão que sobrava, depois de queimar aquele resíduo, era espalhado pelas ruas. Então, as ruas não eram calçadas, mas eram todas negras de carvão. E margeadas por rosinhas silvestres e pinheiros, porque foi uma criação inglesa. E os ingleses, você pode ver nos filmes passados no interior da Inglaterra, tem cercas vivas, aquelas sebes todas podadas. E eles adaptaram isso ao Brasil e plantavam pinheirinhos. Todas as ruas de Paranapiacaba eram cercadas de pinheirinhos podados, assim. E depois, na frente, roseirinhas bravas. Eram muito bonitos, eram muito bucólicos. Minha infância foi muito bonita em Paranapiacaba. Nessa época, a senhora ainda não teve nenhuma experiência no teatro? Tinha, eu tinha experiências na escola. Eu era, assim, a oradora oficial da escola. Eu declamava. Naquele tempo existia poesia, muita poesia. Se declamava muita poesia. Foi o início da minha carreira artista. Aí, depois, com quantos anos a senhora se mudou para a área urbana de Santo André? É, eu vim para Santo André com 12 anos. Isso aqui eu fiz o primário em Paranapiacaba. Fiz o chamado ginásio em Santo André. Fiz no ginásio Santo André, depois no Américo Brasiliense. E depois eu estudei em São Paulo, fiz a escola normal, aperfeiçoamento, escola de arte dramática, conservatório. Já fiz tudo. O conservatório eu ainda fiz em Santo André, com uma bolsa da prefeitura de Santo André. Tive uma bolsa para o conservatório. Agora, em março, a senhora completa 50 anos de carreira. Como é que foi esse seu debut na carreira de um teatro? Bem, assim que eu me mudei para Santo André, eu comecei a me interessar por teatro. Mas, por causa do preconceito que existia naquela ocasião com uma mulher trabalhar no teatro, eu precisei esperar completar 21 anos para os meus pais consentirem que eu fizesse teatro. Mesmo assim, o meu pai me acompanhava a todos os ensaios e a todas as apresentações. Mas eu me liguei ao senhor Chiarelli, que foi o meu grande mestre, que era da Sociedade de Cultura Artística de Santo André. Eu fiz teatro amador com ele muitos anos. Fiz 14 anos de teatro amador em Santo André, com a Sociedade de Cultura Artística. E depois eu fundei o CPC, que era um grupo ligado à esquerda, na ocasião, que funcionava no Sindicato dos Metalúrgicos. E depois eu fundei, junto com o Petrim e com outros alunos da Escola de Arte Dramática, o Grupo Teatro da Cidade. Essa digitalização só está sendo possível graças a uma lei do governo federal, que é a lei Paulo Gustavo, que foi quem possibilitou recursos para fazer a digitalização. Porque, na verdade, nenhum governo, desde a época até hoje, teve interesse em digitalizar. Agora, eu acho que a gente tem que dar créditos para quem preservou esse material. Porque a gente teve secretário de cultura que ameaçou jogar tudo fora. Então, assim, funcionários da biblioteca que cuidaram de guardar e preservar até hoje. Se não fosse isso, a gente teria perdido material, como perdemos outros de fotografia. E, assim, esse pessoal que teve o cuidado de guardar é que está possibilitando hoje a digitalização. A página memória do Diário do Grande ABC luta para que a coleção do Diário do Grande ABC, desde o tempo do New Seller, que foi cedida graciosamente pelo jornal ao município de São Bernardo, ao município de Santo André, foi encontrado lá, abandonado na biblioteca do Parque das Nações. Agora, me parece que foi tirado de lá e esperamos que o governo municipal salve aquela coleção do jornal. Mas eu diria que, graças à secretária Simone, secretária de Cultura, a gente conseguiu guardar e hoje poder estar digitalizando isso. Porque, na verdade, esse projeto, com verba do governo federal, passa por um crivo da Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura, tendo consciência da importância disso, aprovou o projeto, entendeu? Então, a gente está agora numa virada de governo, eu mesmo estou, sou ainda do tempo, muitos desses programas eu dirigi, que nem o Cidade Futuro, ajudei a editar. Então, eu agora estou saindo da prefeitura e o governo vai mudar, e as pessoas vão mudando, as pessoas vão saindo, e se você não dá uma destinação para que depois possa ser usado, você tem uma ameaça de perder. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está tentando fechar um ciclo. Imagina, Júlio Bastas, a gente perder esse depoimento, essa apresentação do Mário Lago. Pois é, o Mário Lago esteve aqui em Santo André participando de um seminário que se chamava Na Boca do Povo, o governo da época do, acho que era o Celso Daniel. Ele fez questão de criar um seminário e convidou muita gente que veio de fora para falar sobre isso, que era tratar da comunicação. Desculpe. Então, você pode ver ali que até o próprio Lula esteve homenageando o Mário Lago, o Lula, o Gilberto de Carvalho, tudo da época do prefeito Celso Daniel. Eu tive dois parceiros que eram dois bons amigos, Custódio Mesquita e Benedito Lacerda. Custódio Mesquita era um coração de uma generosidade incalculável, capaz de ficar nu se alguém estivesse sem roupa. Apanhava a chuva e arriscava com pneumonia, mas dava a roupa. Agora, ao lado desse coração de manteiga, havia uma vaidade que assustava. O Custódio admitia que fizesse a mínima restrição a ele. Virava bicho. Foi preso várias vezes, obrigado como lembravam um vexame que ele deu em Buenos Aires, não é? Foi durante uma temporada que ele fez em Buenos Aires com Francisco Alves, Carlos Miranda, Aurora Miranda e Mário Reis. Ele era o pianista, não é? Em Buenos Aires, ele encontrou um amigo de infância. Foi aquela alegria, a gente não se viu há mais de 20 anos. O amigo despediu, você amanhã vai jantar comigo na pensão onde eu moro. Uma pensãozinha modesta de um casal de velhos. Tem uma netinha de 15 anos que ajuda. E só tem três pensionistas, eu e duas professoras aposentadas. O Custódio é um nefais uma sopa que é da gente tomar ajoelhado como se estivesse rezando. Deu um perfume, se vê um quarteirão, muitos. No dia seguinte, lá foi o Custódio Mesquita com o Mário Reis, que foi quem espalhou a história no meio de rádio e música. O Custódio era muito afado, principalmente com pessoas de idade, tocou piano, cantou, dançou com a velhinha, enfim, virou o ar Jesus da casa. Até que veio jantar e veio a tal sopa. O Custódio puxou uma respiração e ficou deslumbrado. Disse o amigo, escuta, telegrafa para a minha casa que eu morri afogado numa sopeira. Onde está a concha? Está lá com a menina. Senhorita, você quer fazer o meu favor de passar lá? 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 Esse negócio de brasileiro, quando não sabe, está conversando com um estrangeiro e não sabe a palavra que o outro, da navio ou do outro, então diz em português mesmo, mas dá uma ínfase muito grande para parecer que é estrangeiro. Você quer passar lá? Na concha? A mulher saindo da sala xingando o Custódio no bar de vídeo e queria bregar. O Custódio, o que foi? Eu disse, Custódio, você é louco? O que foi? Com o Chaquim Buenazá e tem um aparelho genital feminino, que mancada que eu dei. Eu vou pedir desculpa, não, 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 pode deixar que eu pegue. Eu errei, eu passei. Senhorita, eu quero pedir-lhe mil perdão pelo que eu falei. Estou vendo que a senhora está está embarassada. A menina deu-lhe uma bolacha, embaraçada em espanhol é grávida. O Bíblito Lacerda uma vez me explicou uma palavra com uma clareza que faria inveja ao velho barco de Holanda. Em frente ao café-nice havia uma árvore onde ficavam os compositores que nunca tinham feito sucesso. O frequentador mais vacilo da árvore era o Paraguaçu, um preto alto, um mago. Ele assinava ponto na árvore a uma hora da tarde e só saía da árvore quando fechava o café-nice. O dia estava conversando com o Bíblito Lacerda onde eu o Paraguaçu fiquei preocupado. Pô, compadre, nós precisamos ver o que é com o Paraguaçu. Olha lá, o preto está verde. Quando dá para perceber que preto está verde, a doença é grave, não? O Bíblito olhou, olhou. Não, compadre, não é doença, não. É reciprocidade. Que negócio de reciprocidade é esse, Bíblito? O Paraguaçu passa o dia inteiro encostado naquela árvore. Ele está passando sangue para a árvore, a árvore está passando clorofila para ele. Ele está verde e a árvore está vermelha. É reciprocidade. Ele não só apresenta músicas, como fala sobre o trabalho dele, porque ele era ator, poeta, escritor. Radialista. Ele começou nas novelas de rádio, antes ainda da era da televisão e depois fez um maior sucesso. E foi ator global. Ator global. Novela na Globo. Sim, perfeito. Mário Lago. A gente está vendo aqui Gerra Adriane conversando com a gente, né? Lá em São Bernardo. Muito legal. Gerra Adriane era, para quem é da época da década de 60, né? Era um galã, né? Era um galã. Ele tem uma história ligada a São Caetano, ele morou, me parece que ele nasceu em São Paulo, ele vai contar isso, está contando isso. É, ele conta, inclusive eu nem sabia que ele era aqui do ABC, que ele já tinha morado aqui. Ele estudou no primeiro ginásio de São Caetano, Bonifácio de Carvalho. Ele conta essa história, nessa entrevista que nós... Ele conta essa história, ele canta, ele toca violão, não é isso? Olha, Demir, é uma coisa impressionante. A minha vida, como é que deu certo? Como é que eu consegui ser artista? Que eu vou contar isso no meu livro autobiográfico que eu estou escrevendo, com detalhes e tudo. Foi uma coisa impressionante. Eu trabalhava na coral, estudava à noite. Como é que eu podia ter tempo nessa época de ensaiar? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Não dava. Eu comecei a treinar violão, comprei uma guitarra, comecei a treinar violão quando eu chegava do trabalho. Eu saía da escola, porque eu morava na Vila Prosperidade, então tinha que tomar o ônibus da Avenida Goiás para ir para casa, que demorava uns 15 minutos, mais ou menos, ali e tal, rezar para não perder o ônibus no último. Não podia fazer farra, né? Porque se perdesse o último, tinha que ir a pé. Jerry, canta alguma coisa daquela época? Dessa época aí? É. Deixa eu ver. O Guilherme falou, canta rock, toca rock. Eu vou cantar a música, uma música do Poanca, que eu cantava na época. Pera aí. Every night I keep praying that you love me Every night There's a question that you don't argue So my love That my heart will be worth The last Oh, am I blue Oh, am I blue Oh, am I blue Every night I keep praying that you want me Every night It's a question that you don't argue So my love So my love That my heart will be worth The last Oh, am I blue Oh, am I blue Oh, am I blue Let's twist again Like we did last summer Yeah, yeah Let's twist again Like we did last year Do you remember Do you remember when Like we did last summer Yeah Oh, am I blue Let's twist again Like we did last year Yeah, yeah Run and run and run Yeah, yeah Ooh, yeah Lay my love Yeah, yeah Oh, am I blue Horse And I lou Or when you do Like we do last Together Oh, am I blue Oh, am I blue Do you remember when I did last Do you remember the night Oh, am I blue Oh, am I blue And Iering botar a mão, adivinhão, se o teu negócio é andar de lambreta, quando fala em casamento você faz careta, botando fora playboy, caso contrário eu limento a mão, a noite ela volta a aula pra encontrar contigo, toma coca-cola, quando chega o fim do ano ela leva bomba, você nem dá bola, você anda namorando a minha filha com segunda intenção, adivinhão, você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão, se o teu negócio é andar de lambreta, quando fala em casamento você faz careta, botando fora playboy, caso contrário eu limento a mão, eu limento a mão, Gerra Adriani. Mas isso foi feito também, entrevistado por você, no programa que você apresentava. Sim, perfeito, foi uma das entrevistas mais gostosas, quase que eu cantei junto com ele, aí eu ia atrapalhar tudo. E você falou de Celso Daniel, vamos ver imagens do Celso Daniel, o saudoso prefeito Celso Daniel, ele é um dos responsáveis pela videoteca, não? Sim, na verdade o acervo de vídeo começou a ser criado na primeira gestão do Celso Daniel, porque antes dele, no tempo do Brandão, já tinha alguns registros em VHS, mas muito pouca coisa, e o VHS também é uma qualidade bem inferior, né? Mas a criação do núcleo de vídeo se deu no primeiro governo do Celso Daniel. Então, a partir dali, começou-se registrar o que acontecia na cidade, através da prefeitura, e inclusive com a perua eletrônica, não sei se as pessoas vão lembrar disso, né? Mas tinha uma Kombi que percorria alguns bairros da periferia apresentando programas de televisão com quatro monitores, né? E aí você botava a fita lá e passava para o pessoal. É como se fosse um cinema de rua para você mostrar as reportagens, né? Uma participação de vários prefeitos que estavam naquela marcha de prefeitos, que aconteceu ontem em Brasília, vários prefeitos petistas e também deputados federais, dirigentes do partido e da própria SNAI, que era o Vicente Trevas, foi definido que nós vamos fazer um seminário de avaliação, de troca de experiências e de encaminhamentos importantes em termos de conjuntura das administrações democráticas e populares. Aqui eu estou falando especificamente das administrações municipais. E aqui eu estou falando especificamente, pelo menos eu acho, no primeiro momento, das administrações petistas. Não é uma coisa ampla, portanto, mas em princípio não envolveria nem as administrações estaduais, nem talvez as administrações das quais nós fazemos parte, que são de outros partidos. Mas, de toda forma, isso ainda está também por ser mais bem discutido. Não se vinagre o que nós devemos realizar. Que na época, muita gente não tinha televisão, videocassete, então aquilo era uma forma de você fazer a divulgação do que estava acontecendo, do que a prefeitura estava fazendo, uma prestação de contas. Então tem vários programas que eram apresentados dessa forma. Você, como editor da Videoteca da Prefeitura, você teve acesso a que quantidade que a gente poderia colocar de imagens, de fitas, de gravações? Olha, bastante coisa, Wilson. São 35 anos de... É que uma época eu fiquei em outra secretaria, né? Eu não fiquei o tempo todo cuidando dessa parte do acervo de vídeo. Teve uma época que eu fiquei cuidando da parte de fotografia. Mas, para você ter uma ideia, a Videoteca tinha cerca de 4 mil fitas e uma parte é didática, uma parte vinha de outros municípios, mas a parte histórica, eu calculo que tem umas 2 mil fitas e dessas fitas tem muita coisa que é material bruto, tem muita coisa que é VHS, tem vários formatos de fita. Porque, quando a gente fala de fita analógica, elas foram evoluindo, né? Depois do VHS veio o Super VHS, depois veio o Matic, o Betacan... Então a gente tem algumas fitas em alguns formatos diferentes, né? A televisão trabalhava com um formato profissional que não era a qualidade melhor que tinha na época, que era o Matic e depois foi o Betacan, né? Então, aqui em Santo André, quando a gente comprou o equipamento que veio importado do Japão, a gente trabalhava com o Super VHS, que era o que tinha de mais moderno na época. Mas depois as coisas foram evoluindo, né? Tanto é que agora passou para o digital. Ninguém mais usa fita, né? É, você até me colocou, né? O digital, as últimas administrações, a partir do AIDAN, mais ou menos do AIDAN... É, já começou a usar o digital. O GRANA, não? O GRANA também já estava usando o digital. O GRANA foi posterior ao AIDAN, né? Então já estava usando o digital. E o digital não só para vídeo, quanto também para fotografia, né? Então, esse acervo do AIDAN para cá já começou a ser feito em digital. E esse acervo digital, está no computador da prefeitura, está... Alguma coisa foi transferida para o museu. O que você sugeriria para, na videoteca, a gente preservar também o material histórico digital? O que teria que ser feito? Então, a videoteca que ficava lotada na biblioteca, agora vai passar para o museu, o Museu de Santo André. Acontece que o museu está em reforma e não está tendo espaço e condições de... De receber esse material. De receber esse material. Então, esse material ainda está na Secretaria de Cultura, na biblioteca. Mas a responsável por isso vai ser o museu. Mas o ideal mesmo é aquilo que a gente luta há muito tempo, né? A criação de um arquivo municipal que preserve a memória da cidade. Não só de vídeo, de foto, mas de documentos, mapas, como algumas cidades já têm. São Paulo, por exemplo, tem um arquivo municipal, né? E, inclusive, existe... Estava no programa de governo do senhor Daniel, o primeiro governo, criação de um arquivo municipal. Porque a lei estadual exige que os municípios com mais de X habitantes tenham um arquivo municipal. Só que até hoje esse arquivo não foi criado, né? Digamos assim que os governos não vemos, acho que, com interesse político, criar... Cuidar da memória, né? Você sabe que no Brasil muito pouco se dá de importância para a questão do patrimônio histórico, sabe? Da memória. Então, isso fica sempre relegado a segundo plano. E aí a gente... O pessoal que trabalha na área, né? Que nem eu, que ajudei a criar muito do que está aí. A gente luta para que isso não se perca. Não vá por água abaixo. Porque as novas gerações não têm noção de como que eram as coisas antigamente. E, através desse material, eles podem fazer uma pesquisa riquíssima. Né? E muitos dos que estão hoje aí não tinham nem nascido. Então, eu considero um material riquíssimo. E eu ia falar aqui. O japonês lá do Teatro No, por exemplo, o Casu Ono se apresentou aqui no Teatro Municipal na época do Celso Frateschi. Que é um artista japonês super reconhecido, que também já faleceu, né? E essa gravação? A gente tem. Isso faz parte do acervo. O Casu Ono se apresentou no Teatro Municipal, quando o Celso Frateschi era secretário de Cultura. Então, coisas como essas têm um valor histórico imenso. E são coisas que muita gente não tem. Por exemplo, recentemente, a Globo Play, Globo Play que chama, né? Globo Play. Fez um documentário sobre o Celso Daniel. E eles, pra quem tem acesso a Globo Play, tá disponível pra assistir. E eles nos procuraram na época, mas isso foi na época da pandemia. E aí, tava tudo fechado, não teve como a gente atender. Mas eles vieram nos procurar, porque a gente tem muito material do Celso Daniel. Inclusive, da morte dele, depois da morte dele, né? E tem material em áudio, né? Tem todos os... Tudo que saiu na imprensa, em rádio, TV, jornal. Eu vou dizer tudo, mas quase tudo, porque a gente tinha um serviço de clipping. Então, muito desse material tá guardado. Pra que não se perca, né? Porque na época da morte dele, teve muita repercussão, né? Então, esse é um material histórico. E esse material tá no projeto de revitalização? Não, ainda não, porque o projeto, esse primeiro projeto, ele atende o primeiro lote, né? E não dá pra fazer tudo. Mas a intenção é fazer mais um lote, pra que a gente consiga digitalizar não só a parte de vídeo, mas também a parte de áudio. Que eram fitas cassete, né? Antigamente eram gravadas em fita cassete. Então, a gente tem uma série de fitas cassete. A gente tem CD, DVD, são tudo mídias que já não estão mais aí sendo possível de você reproduzir. E se você não digitaliza, você perde, né? Eu tenho um acervo de 4 mil horas gravadas em cassete. Áudio? Áudio. Eu botei ela em umas caixas de isopor, uma tentativa de... Porque também em bolora. Em bolora, né? Mas tá bom, de vez em quando eu olho, tá legal. É, a gente guardar direitinho... Precisaria digitalizar, né? É, seria bom. E as demais cidades? Existem videotecas em São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, Rio Grande, a Serra? Não, que eu conheça, não. Olha, Santo André tem um certo pioneirismo nisso, né? E eu espero que também seja pioneiro na questão de criar um banco de preservação da memória. Como, por exemplo, tem São Caetano, tem o Pró-Memória, né? Fundação Pró-Memória. A Fundação Pró-Memória é um, vamos dizer assim, é uma tentativa de preservar isso e de guardar a história, né? Agora, Santo André não tem isso, né? Na verdade, fica tudo a cargo do museu, que também não tem as condições necessárias para fazer isso. Porque precisa... Primeiro é pessoal especializado, que entenda, né? Que conheça, que faça uma sistematização, né? Uma catalogação, para que depois você possa, quando quiser, fazer uma pesquisa, poder consultar, né? Então, acho que nenhuma cidade... A nós ainda temos a videoteca, mas o importante é criar um arquivo municipal que poderia, inclusive, ser criado em conjunto com as sete cidades. O consórcio intermunicipal. Então, o consórcio municipal... Parece que ele tem uns armários bons lá, não é? Sim, o consórcio. Aqueles que viram lá, como é que chama? Sim, o consórcio tem uma preservação adequada, né? Que tem temperatura, umidade, a forma correta de você colocar... Mas não comportaria todo esse material. Não, é muito pequeno. O consórcio guarda uma parte do acervo, eles guardam lá. Mas o que precisava era... Poderia ser feito em conjunto com as sete cidades e todo mundo colocar num arquivo só, né? Porque o que nós temos hoje é muito precário. E começar do particular para o geral. Não adianta você pensar em preservar tudo o que não dá. Mas separar alguma coisa. Não é possível que não tenha coisas lá na Câmara Municipal de São Bernardo, lá na Prefeitura de Adema, né? Deve ter. Você falou uma coisa importante. Particulares também guardam coisas importantes. Muita gente, às vezes, falece. A família não sabe o que fazer com aquele material e acaba doando para o museu. Mas, às vezes, o museu não consegue. Não tem como receber tudo aquilo. Não tem como processar tudo aquilo. Então, era importante ter um arquivo municipal onde tudo isso pudesse ser processado. E fazer uma triagem e, dali, tirar o material para guardar para as futuras gerações terem acesso. A família Pesse, Pesse de São Bernardo, me procurou, sei lá, 20 anos atrás, com material maravilhoso do antigo pai deles, né? Que filmava São Paulo, corridas de automobilismo na Avenida Paulista, jogos de futebol antes ainda do Pacaembu, fitas maravilhosas. Em película. Em película. É, então. É anterior ainda ao vídeo. Me cedeu aquela... Me deu. Deu para o Ademir. E eu, com autorização da família, repassei ao Museu de Santo André. Mais de 20 anos atrás. Eu tenho um documento que eles receberam esse material. Nunca mais eu consegui ter acesso. É, provavelmente não foi... Será que jogaram fora? Não, acho que não, mas... Deve ter alguma cabeça. É, mas provavelmente não foi possível ter digitalizado isso, então... Mas se tiver as fitas ainda lá... Se tiver os filmes lá e tiverem bem conservado, porque você sabe que o filme de película também estraga com o tempo, né? Inclusive ele pode... é inflamável. O senhor Vila Franca, aqui de Santo André... Conheço. Um idealizador, um idealista, né? Ele salvou muita coisa, mas perdeu muita coisa também. E ele acho que doou uma parte do... Para o museu, até o equipamento. É, eu vi lá. Está lá guardado no museu. Tem um longo caminho pela frente. Tem. Agora, de repente, o Júlio Bastos vem aqui e fala que eu fiz uma entrevista com a Glorinha. Com a professora Glorinha. Eu não lembrava de ter levado a Glorinha na TV. Eu fiz várias matérias como jornalista, para o jornal. E a Glorinha me deu uma entrevista. Ela é uma figura icônica de Santo André, né? Para a educação, ela foi de uma liderança incontestável. Então nós vamos encerrar essa entrevista com trechos da entrevista da Glorinha. E pedindo a você uma mensagem final. Aquela câmera é sua. Que mensagem você passaria no sentido de um resumo de tudo isso? E olha, parabéns, viu? Parabéns por essa luta que você está fazendo. Ó, e vamos combinar. Você vai encontrar outras coisas. Você vai voltar muitas vezes, se você quiser. E nós queremos, né? Vai ser muito importante outras redescobertas. Bom, primeiro eu queria agradecer a você. que é, vamos dizer assim, um guardião da memória aqui do ABC. Mas que sofre muito. Nós sofremos, nós sofremos. E sugerir aos governos que agora estão... Vão assumir agora a partir de janeiro. Que dêem valor para a cultura, para a memória, para não deixar que se perde o patrimônio que a gente tem, né? Porque vocês sabem, né? Uma cidade sem memória está afadada a cometer os mesmos erros de antigamente, né? E quando a gente tem esse acesso ao que já foi feito, a gente vê se a gente está melhorando ou está andando para trás. Não é verdade? Muito obrigado, Júlio. Gente, com vocês, Glorinha. A professora símbolo de Santo André. A professora símbolo do grande ABC. e da resistência do educador. O professor Takara vai lembrar muito dela, vai se emocionar. Ela está... Pelo menos essa fita, essa gravação, essa entrevista, está sendo preservada. Graças a um jovem. Júlio Bastos, que nos deu um presente maravilhoso e que nos emocionou o tempo todo. Na semana que vem, uma nova entrevista. Muito obrigado. Professora Glorinha, muito prazer de recebê-la aqui na TV dos Trabalhadores. Eu queria antes contar uma história bem rápida para a senhora. Nos anos 80, eu era editor do caderno Sete Cidades do Diário do Grande ABC. Ainda nem havia coluna memória, no começo da década. E sempre que havia uma passeata, uma assembleia dos professores, o fotógrafo e o repórter traziam uma série de fotografias do evento para que a gente escolhesse uma foto para editar. E eu sempre me chamava a atenção àquela professora com um quadro negro na rua de Santo André, na rua de São Paulo, na rua de São Bernardo, com uma frase, a vida do professor está um quadro negro. Continua um quadro negro? Sim. Devido à violência, devido à crise, à conjuntura nacional, o desemprego, tudo isso. E a superlotação das salas de aula, os salários, estamos em aumento, e por isso nós chegamos num ponto em dizer que é uma verdadeira barbárie que está fazendo agora com professores já com 20 anos de magistério e vão ter que trabalhar mais cinco anos devido a essa reforma da Previdência que aconteceu. Nós somos filiadas à POS, um dos maiores sindicatos da América Latina, filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Então, nós sempre defendemos a escola pública de qualidade, porque sempre foi de qualidade. Os salários e também agora um fato muito que nos está preocupando, que é a saúde do professor, com a carga que ele tem. professor leciona em quatro escolas. Então, duas aulas antes do recreio, tem que correr para ir para a outra aula para completar essa jornada. Então, também o desemprego que vai haver. o desemprego vai haver com essa questão também, que o professor para prestar um concurso, ele tem que ter a faculdade, a formação. Eu sou contra a formação. Essa situação, Glorinha, era assim quando eu editava lá a página de educação do Diário do Grande ABC, quando eu colocava a sua fotografia. Continua hoje. Agora, em 1955, vamos voltar no início da sua carreira do magistério. 1955, a jovem Glorinha sendo formada, começando a lecionar. Qual era a situação da senhora, qual era a situação do professor e da professora naquele momento da história brasileira? Olha, em 1955... A senhora estava onde nessa época? É o seguinte, eu sou mineira. Nasceu em Minas Gerais. Que cidade? Lá, baixo pé. Baixo pé. E eu fiquei sem pai e sem mãe com 12 anos. Eu vim para o estado de São Paulo para que não houvesse essa discrepância, porque lá em Guaxipe era colégio pago. Nós tínhamos a pensão do papai e da mamãe, mas eu queria também que os meus irmãos estudassem. Então, graças à minha madrinha, ela tinha uma casa em Casa Branca e em Casa Branca havia o maior instituto de educação do interior, que ele pegava toda a região de São José do Rio Pardo. Então, eu tenho a mesma construção arquitetônica que tem a Caetano de Campos, o modelo da Caetano de Campos. A Caetano de Campos é essa escola que fica na Praça da República. que agora não é mais, agora ela é a Secretaria de Educação, ela mudou agora. Certo, isso mesmo. E onde a senhora protestou muito, né? Ali ele ia chamar a Praça dos Professores. A gente podia fazer essa reivindicação também, né? dos professores, porque ali é bem central. É verdade. Agora, mas lá atrás a senhora estava falando a estrutura física da escola lembrava... É a réplica. A réplica. A réplica. Talvez um tamanho menor, mas... porque esse ano nós fizemos 50 anos de Jubileu de Ouro. A escola está lá com o mesmo desenho arquitetônico. E aí eu fui competir com a cadeira Premium, porque essa cadeira não havia concurso. Então, eu tinha que competir. E a maior parte dos alunos no curso do Instituto de Educação eram homens, porque mulheres não eram para estudar, porque mandavam bilhetinho para namorado. Essa concepção que ainda existe. Ainda eu também sou professora da área de educação de jovens e adultos aposentada daqui de Santo André. E a gente vê... Oi, dona Mariquinha. Por que você vai com esse caderno embaixo do braço? Você já está velha. Quer dizer... Então, essa concepção, né? Do direito, de direito maior que tem que é o conhecimento. Então, nós estivemos em Casa Branca para competir com a cadeira Premium, né? E tinha notas acima de 90. Então, eu ingressei através dessa cadeira Premium. Tchau. 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 Obrigado.